Faz isto porque... Bom, eu acho... Não, c******, mas tipo... Não vi álcool, isso foi a mentira do ano passado, não foi? Bem-vindos a mais um consultório, meus putos. Cala! Olha, tu fala-me direito que eu tenho sentimentos. Principalmente agora estou avafadinho que jantei que nem uma mula. Jantaste... Uh... Já, uns bivinhos de Peru, com arroz, uma salada bem pesquinha. Está que louco uma oboda. Aia! Prou, tem de sempre... Lembrei-me agora de onde tenho água. Não tenho água! Como assim não tens água aí? Tu... Prou, vais assar, mano. Eu estou todo assado, Prou. É... Lá, lembras-te de ver num vídeo que era o Kinder Bueno do Mercadona. Como este gajo consegue dizer duas marcas numa frase? Não! É... É para me responderes mais rápido. Não. Pelo menos não me mandaste nada em relação a isso. Não, é para ver aqui, caralho. Ah, mas não vi nada dessa merda. Eu ficar com dores nos trapezeiros. Apesar de que eram nos ovários. chat. Eu abro a puta da janela... do... da Twitch e não vem foguinhos. Garanto a vocês que preve-se uma praga a cada um que ficam. Então, mas já podemos pôr aqui a intro? Não! Caralho! Chat, comece aí a aquecer a... a chapa, mano. Para a gente meter o... o vento na brasa. O resto da vida. Graças a Deus. E olha... Só para que saibam... Aham... Que há um ditado popular que diz assim... Se não o usas, podes cortar. Não, mano, mas é infértil, não é... Se é infértil, porquê que o usas? Desculpa! Nada! Corta! Desculpa! Não, 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 não. Não é insensível. É só infértil. Corta! 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 Não! Não! Isto pode ficar aqui... Isto pode puxar... E a filhada... Ah! Mau! Tá bom, mano. O chat está todo à espera do vento, mano. Juro. Tá bom. Não vejo aqui ninguém a meter uma puta... Ah, não. Está aí o trago. Mas putz, onde é que estão foguinhos, mano? Onde é que estão aí foguinhos para o vento que ele quer ficar todo assado? Este trago é lindo. Este trago é lindo. E este cookie é lindo. Agora, onde é que há foguinhos para o jovem? Vou ficar grávida. Hum... Porra? Pera lá. Eu vou... Vou ouvir... A música... Qual é o filme, Cookie? Que eu vejo? Agora! Micro do vento! Olá! Boa noite! Meu nome é Felipe Bento! E eu... Do... Um... Quintalho! Agora é falta... Alcoólico! Quintalho! Ai, caralho! A gente alavei a... A questão do filme! Antes de mais... Ah, pensava que era alcoolismo! Pera aí! 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 Que hoje tenho aqui... Na minha companhia... Felipe Macau! A minha... Esquerda! Não! Do outro lado! Olá! Muito obrigado pelo... Pelo convite! Espero que sintam-se todos... Bem-vindos! Mais uma sessão... Desta... Hilariante... Secção! Secção ou segmento? Porque... Secção parece que foste tipo um supermercado! E tipo... Olha... Algo que desapareceu com... Sexo! Ah! Ok! Portanto! Como... Já devem ter percebido... Eu estou a volta! Não faço a minha ideia porquê... Mas é algo que vamos descobrir hoje... Porque... O... 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 Há demasiadas, bró. Há demasiadas, bró. Muita coisa se passou, meus amigos. Muita coisa aconteceu. Muita coisa passou por baixo da ponte. Mas existem algumas coisas onde vamos ter que nos focar a nossa atenção. Antes de mais, quero dizer boa noite a todos. Todos vocês que estão no chat e que vão dizer agora, olá. Digam olá. Agora é os do infantário. Olá, Doutor Vito. Agora vem a dizer olá. Ah, bom. Esta... Humm... Míuda mais linda Que fez anos ontem Não é aquele bolo? Obrigado, Soft. Obrigado, obrigado. Cadê meu bolo? Também não, comi o bolo. Mano, enfim, é isto. Ah, todos os dias deve comer outro bolo. Sim, sim, nem um nem outro. Enfim, hipocrisia. É vida. Nem todos nós temos com o cozinho virado para a lua. Verdade. As ovos. Como é que vocês estão malandros? Ai, mesmo há demasiado tempo, bro. E então? Eu vou começar. Vou começar a digar a roupa. Olá? Bom, certo. Isto acendeu a Hot Tubs demasiado rápido. Se calhar tenho de ir buscar a piscina. Epa! Calma, Twitch! Estão coisas boas quando eu aqui venho? Não vou, mano. Espera aí. Deixa-me só arranjar aqui uma coisinha. Não vais com um boi? Com licença. Com licença. Ei. Calma, Drago. Eu para ti, mano. Estou? Estou? Espera aí, mano. Eu tenho você, fam. Eu tenho você, fam. Eu tenho você, fam. Mas o que é que... Estás a fazer o quê, caralho? Mas o que é que... Estás a fazer o quê, caralho? Mas o que é que é uma coisinha, pá? Deixa. Fala coxete. Não estás com saudade? Fala coxete, caralho. Estava! Estava! Sim! Chate! Chate do caralho! Digam lá. Como é que estão, meus amores? Falem-me de vocês. Tinha imensas saudades de vocês. Imensas rimas. Imensas saudades de vocês. Qual é a sensação de ouvir uma pauta... No conteúdo que estava a acontecer nesta live. Para um pouco de conteúdo alternativo. Digamos assim. O que? O que? Agora é legítimo. Agora é legítimo. Agora é legítimo. Agora já podes. Se mandarem 5 subs... Soares de... Na minha não é preciso. Eu não vou tirar a roupa, Drago. Achas? Eu quero que a malta venha para a stream. Não é que a malta base da stream. Isso é. Enquanto a gente fechar, eu dispo-me. Que é para... Vai aprontar... Pessoal, agora é para vazar. Eu vou-me despedir. Portanto. Oferecida aqui sou eu, não é? Tu és aquilo que tu disseres. Tu me disseres que és um Boeing 747. Eu digo, tudo bem, mano. Tranquilo. É aquilo que eu te senti desconfortável. Ah, mas como é que tem sido estas semaninhas, pá? Esse trabalhinho que... Prontos, não é? Está a dar cabo de ti? Ou não? Ah, não. É um buriço. Ah, sim, por carinho. Apenas tem vindo... Deve ser algumas semanas. Mas... Com um pouco mais... De trabalho. Ah... Ainda bem. Que é assim, não é? Uhum. Porque... Afinal de contas... Ah... Deste gajo bom tempo para mim é sempre agradável. Ah... Ah... Porque acabo de ter mais trabalho. Acabou de ter uma peça do meu microfone. Portanto... Foi óbvio. Já viram o que é que é do consultório? Não posso... Não posso vir aqui com o meu microfone. Desiste. Só. Já viram o que é que é do episódio do consultório? Puta! O microfone do vento vai desistindo da vida. Pior! Pior! Foi uma porca! Ahm... Como é que uma porca conseguiu saltar... Desistiu mano! Já desistiu. Desistiu. Estava cansada. Só poda, bro. Foda-se. Lindo. Ai, de resto, trabalhinho. Está top xuxa. Ótimo. Essa saudinha. Paz... Epá, ainda não morri. Ahm... Dói-me o cu. Amo. Portanto... Se alguém me quiser... Por alguma razão em particular ou... Ué... Espera bem que seja uma razão em particular. Se fosse... Só no geral... É que seria... Para... Ahm... É que sim. Yeah. Se alguém me quiser vir... Fazer uma massagem na nádega esquerda... Só na esquerda? Yeah. Mais do que... Do que... À vontade. A direita não é preciso. A direita... A direita... Ainda... Ainda... Se aumenta. Ok. Ok. Fico contente. Enquanto que assim seja. Ladies aqui. Obrigado por teres jantado a nós. Welcome, welcome jovem. Prou... Acabaste ter um follower e a primeira coisa que esta pessoa vê... Primeira? Como quem diz, não é? Sim, sim, sim. Não sabes há quanto a pé que aí está, né? Podia estar a largar. É um gajo... Um gajo com uma... Uma... Um silo... Vermelho. Sim. Aqui... Aqui em cima. Sim. Acho que isto é apresentável. E a primeira cena que ouviu foi dizer que te doía ao rabo. Já, olha. Também é verdade. Né? Sim, mas a Tsuki já me conhecia. Da... Não, na boa, mano. Agora vais dizer que... Ah e tal, foi a Twitch. E depois... Ah e tal, foi a bots. Ah e tal, não sei o quê, né? Porque é isso depois que a malta diz. É bots e é Twitch e não sei o quê. Não, na boa, mano. A gente sabe como é que a coisa funciona. Assim, o Tsuki... Ah... Antes de mais, bem-vinda. E... Segundo... Ah... Eu acho que a melhor é dar subs. Se não... Porque eu fico ao fim de final. Sim, sim. Aliás, vou chorar e hoje à noite nem vou dormir, mano. Ah. Aliás... Desce-se! Ei! Já estou a começar a lacrimojar. Ah... Elogias e o caralho. Ia... Ia... Porque tu não me digas nada, mano. Dias-te? Eu estou a espantar. Ainda não tem começado. Alguém... Pode... Agora é que eu subi da água, o Tsuki. Pronto. Alguém pode dar... Darem um daima o Tsuki? Yeah. Só pela... É sim mesmo, mano. Quem é que anda a chupar subs? Só pela... Agora quer saber. Só para ele sentir o poder do patriarcado. Quem é que anda a chupar... Agora quero... Quero... Quero levar isso para o cacau. O quê? Ah... É tu que disse. Desculpa, sou mulher. Que me deem sub. Se as outras podem, eu também posso. Quem é que anda a ir numa manse? Agora... Agora ela vai responder. Como assim, Keyes? Todos os chatos. Como assim, Keyes? Todos os chatos de... De gajas? Não... Twitch. Twitch. Pessoal que falo. Ah... Ah... Vês e assim merdes a... A acontecer. Então vá. Publica no Twitter que eu juro que não vou lá ver. Aqui não. Só brincar pá. Estou a atrofiar com a Tuki. Ah... Estou a atrofiar com ela, mano. Uma pessoa aqui a querer arranjar mais dramas. Está malta pá. E pá... Também não sei. Ele sabe que pode. Estou a atrofiar com toda a gente, mano. A menos que diga... Ah, não curto que atrofias comigo. Aí manda a pessoa para o caralho. Né? Drama já te... Assim, mas tu estás de volta? Que eu não te tenho visto a fazer... Não! Não! Isto é um... Não! Isto é um ponto. É que um outro? Não! Foi ameaçada, bro! Estás bem. E devia ter levado. Não era só ameaçada. Vem para aqui interromper. No tempo. Isto na minha altura não era assim. Diz o gajo de barba e de bigode e... De cabelos brancos. Eu acho que devias seguir o bando. Sabem que aquele handle é do Instagram dele, porque... Mas há bocadinho ele enganou-se e arrancou-se o stream. O que é do Instagram? O que é do Instagram? O que é do Instagram? Merda do OBS? Merda do OBS tem... 3 opções. Começar a stream, gravar... Ou então arrancar com a câmera virtual. Que relógio do podcast. Eu não sei. F***! Larga-te! Pôs-te sacudir o pó do botão. F***! Os servidores do Twitch até começaram logo... F***! Entraram logo em um paraclone. Começaram logo... F***! 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 O streamer não tem inteligência. F***! F***! O que? Não sei. Como assim? A Tsuki está a lançar merdas soltas, mano. A dizer que alguém, uma grande streamer, diz que um streamer não tem inteligência, é burro. A Tsuki, eu tenho confiança que tu vais conseguir meter os pés no chão e ter um bocadinho de sal. O que é que ele está a dizer? O que é que ele está a dizer? O que é que ele está a dizer? Tanto! Então, conta-me! Estas semanas... É assim... Vamos ter muita coisa para rebobinar! Para rebobinar! Ih, p***! Bora! A gente tem duas horas! Ué! Temos boetezinas para rebobinar! Boetezinas! Tenho um micro ao sujo! Temos amigos! Caso não se lembram, a minha função nesta stream, digamos assim, vá... Aham! Aham! A minha função é multiflaçada. Portanto, eu, para além de ser a principal influência positiva em tudo aquilo que acontece aqui à vossa frente, uma das minhas responsabilidades também é de agir como o sindicato do chat. Portanto, tendo a conta que eu não meto aqui os pés já há mais de um mês e meio, tenho outra coisa absoluta que podemos voltar a abrir aqui uma secção no chat onde todos nós podemos partilhar quais foram as vossas reclamações durante este tempo que eu estive fora. Bora, chato! Eu aguento! É verdade, Drago. É verdade. Podem fazer as vossas caixinhas ao vento. Podem fazer as caixas. Façam as caixinhas agora. Deixa-me só fazer aqui uma coisa. Eu estou aqui e eu dou a cara por você. Pronto aí, chat. Podem falar agora o que é que tem a dizer ao vento. . Ah, veja Marquinhos... Maria Smart! . . . Grandes barquinhos mano. Grandes barquinhos. Olha, em relação aos barquinhos, eu tenho uma reflexão a fazer. Sim? Tu tens a perfeita noção que os juros dos barquinhos... Como assim não podes? Não, Tsuki, é para se queixarem de mim ao vento. Estão à vontade. Tenha noção que os juros dos barquinhos é o maseca do caralho. Aquilo é o FI, chora. É sempre a mesma merda que acontece, meu. Também te podes queixar do vento. Também o Cycle tem bom RP. Exatamente, Marujo. A hora aí está, a hora aí está. A única parte que realmente torna interessante a cena dos barquinhos é todo o evolutivamente que tu fazes ressoar aquilo. Porquê? Porque a puta do jogo é tipo a merda, meu. Eu acho que os rapazes têm mais esperado a jogar tipo Jump King do que... Mas agora temos aí um novo, do estilo. Não sei se conheces, o... Elz corre a merda. Tenha aí para jogar com o Tadoki. Quando ele estiver aí de folguinha. Dive pessoal para jogar. Até da Cycle é sempre true. Verdade. Em todas as runs apanhas um mongo e conar num canto diferente. Ok. Podemos voltar... E a música também é fixe. Podemos... Qual música? Uma música? Como assim? Tan tan tan... Tan 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 tan... E o barco... Não, não, não. Isso faz parte do entrenamento que tu faz com o jogo. Se consegues eliminar uma seca de jogo que é aquele. Que é basicamente jogar batalha naval. Mas é em TV. Não é? Era isso. Consegues... Porta aviões ao fundo capitão. Obrigado Marujo. Para todos os jogos. Agora... Podemos refletir a uma das verdadeiras razões pelo meu desaparecimento. Foi por causa do Cycle. Eu fui pai na... Semana passá... Estou a brincar. Eu acreditava que tu tivesse dito... Fui pai de um bezerro. Tipo... Fui de férias para o Dubai. Voltei... Voltei... E sou pai. Quase... Quase... Mega point. Fui... Fui para o ultramar. Eu até acreditava nisso. Olha, vai morrer. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Pega. Ia não, point. Oh, porra. Mano, isto é um consultório. Não é uma secção de... Como é que é? Pediatria. Deia. True. Venham cá mais mans. Mas tu queres mans, point. Ia... Chega... Chega... Comenta. Eu acho que o point está com saudades do MILF Manor. Não. Também eu. Também eu. Not so young. Ia... Também eu. Nunca mais tomamos nada... De... 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 Nossa... Não estava a ver aquilo assim com grande longevidade. Vai. Quer dizer... Um... O Cycle. O ciclo do Cycle. É um ciclo sem fim. Foi um ciclo bastante intenso. Eu acho que toda a gente pode confirmar e pode acordar comigo. Foi um ciclo vicioso. E foram muitas horas... A jogar o mesmo jogo. A ver a mesma merda a acontecer. O mesmo rage. E a única coisa que me aborrece... É... Já nas últimas streams... Cycle... O Macau continuava a sair tão mal... Como começou. É a única coisa que me aborrece. Não é pela quantidade de horas que jogas. Ficas melhor. Evolução... Evolução... Bolo. True ors in the chat. Fuck off, pato. Yeah. Reruns. Yeah. É isto, mano. É isto, bro. É isto, mano. É isto que eu levo. Não, não. Mas... Agora... Agora... Falando... Hum... Falando... Mais... Mais a sério... Hum... Eu acho... Que... Devemos... Devemos... Celebrar... A... A... Tenacidade... Do... Ok. Hum... Em... Ter-se dedicado... De... Braços abertos... Ao... Cycle... E a oportunidade que teve... Em... Fazer... Tanto conteúdo... Sobre... O... Mesmo jogo. Porque... Para sempre não... Para todos nós... Que estamos a maior parte das vezes no chat... É complicado de compreender... Mas... Aquilo... Acabava por ser... Uma das oportunidades que eu tinha... Para conseguir... Crescer... Auxiliado um bocadinho... Da... Da onda... Do... Do... Cycle... Mas... Era... Sempre... E... Continua a ser... A... A nossa conta... Que... Ele... Não se desmotiva... Para continuar... Para continuar... A trazer-nos... Conteúdo... Agradável... Para nós consumirmos... Eu guardava como é que ele ia definir conteúdo... Hum... Acho que agradável foi... Eu acho que... Eu acho que... Que agradável foi aquilo... É a mesma cena que ter... Imaginem... Tens um bolo... Um bolo... É bom mano... Mas depois a cobertura... É... Um cagalhão... É o que temos... É o que é bro... Não posso queixar... Bro... Até a Maria instalou o jogo... Mano... Mas parece que não... Mas... Eu acho que toda a gente... Meteu o chat... Para te ver... Se conseguias lá... Digá... A merda do jogo... E instalou a puto do jogo... Até eu... Até eu fui ver... Quantos... Quantos gigas... Tinha a merda do jogo... Bro... E é como eu estava a dizer... Mano... E tipo... Fiquei bué contente... Porque... Em outubro... Quando saiu a segunda... A segunda season do jogo... Ah... E eu dei um grind absurdo... Porque na altura... Já tinham afiliados... À altura... E deu um... E deu um grind absurdo... E chegámos às... Cento... Ah... Bento... Chegámos às... Cento e duas... Cento e oito... Pessoas... E... A página do Cycle no Twitter... Partilhou... A nossa stream... Nesse dia... Cento e duas... Cento e oito... Este ano... Ok... Este ano... Sem... Sem... Sem haver partilha por parte deles... Só do nosso trabalho... E de um gajo que está sempre agarrado àquilo... Chegámos às... Cento e trinta pessoas... Bro... Cento e trinta monguitos... Portanto... Foi o pico daqui do... Do Cycle... Bro... Temos algum... Puta que pariu... Temos... Temos algum... Emoji para... Palmas... Temos... Exclamação... Clap... Ya... Então... Olha... Chat... Um momento... Um momento... Agora para... Para todos... Ex... Exclamação... Burros de merda... Es... Caramba... E... 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 Con... Caralho... E... Seres burros de merda... E... E.... E... 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 Gosto muito de vocês... E... Bom, acho que é bem interrogante. Já tinha saudade, já tinha chateado, sabe? Olha assim, como é que é a menina transa? Maria não, Maria não. É assim, elas são gêmeas, portanto é na boa. Ele está a levar-se ao presidente do sindicato de gente muito a sério. Sim, 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 sim. Eu levo as minhas responsabilidades muito, muito a sério. True, estou aqui. Produção de ideias e emoção para entretenimento de outras pessoas. Contigo, true. Até já, Maria. Bons arrumos. Não quero levantar falsos peitos, mas já alguém viu a Maria e a 13 no mesmo sítio ao mesmo tempo? Eu não, nunca. Não é por nada. Será que são a mesma pessoa? Não é por nada. Não. Não quero te tocar com boatos. Não quero te tocar com boatos. Já é uma alta count. Será? Agora imagina, uma diz assim, estou a falar aqui e a outra, e agora estou a falar aqui. E agora elas estão as duas à espera que uma mande uma das mensagens para a outra mandar a outra. E agora estão a combinar no off, olha, vou mandar e depois mandas tu. Imagina, bro. Fica só uma questão por hora da penthouse. E pode ser que um dia, um dia, nós conseguimos. Alguém faça clipe deste momento? Alguém faça clipe deste momento e depois um dia que a gente as encontra? Podemos compreender, chegar ao fundo da questão. Já, já, já. Calma, Kuki. Se nos encontram, estão fodidos. Mas porquê? Vocês estão no fundo do poço? Ui, 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 meu Deus. Já, mano, senti-te bem ameaçado agora, bro. Que medo, bro. Sou tão do norte. Ui. O que é que achas que a minha nunca quis vir a Lisboa? O que é? O que é, molecão? O que é, mano? Isso é tipo ameaçado agora, mano. Mas eu posso para aqui o World? Estamos aqui para PJ, caralho. O que é que é? Agora, deixes pensar lá porque és do norte. A parte de chapa de cada uma. O que é que achas que até nunca quis vir a Barcelos? As Barcelos? O que? Perdi-me. Mas foi isso, mano. Foi isso. Cycle, muito porraio, mano. Obrigado a todos mais uma vez. Morreu? Não, não, não. Ou ainda não? Não. Mas tive que dar aquela pausa técnica para dar espaço para respirar. Senão já era saturar muito o pessoal. Aliás, foi durante 10 dias. Coitado, deixou mamar um Cycle para aquela vista adentro. Quer dizer... Um deles. Um dia eu fiz pausa do Cycle. Já não lembro o que é que estivemos a jogar. Mas acho que foi tipo... Peguei não sei quantos jogos que me mandaram e fui experimentar a boés. Eu trago. É pá. É pá. Pronto. Já. Não vai acabar. Sorry, chat. Ouve... Como é que é a Iris? Yo! Ganda Iris. A verdade é que eu próprio nunca joguei e eu já sabia como jogar, não é? Ah, sou uma danada. Influença. Depois de ter visto tanta hora de mau gameplay. Pronto. Como que eu... Só tenho... Aliás, só por curiosidade vou-te dizer quantas horas de Cycle foram nesses dias, mano. A Marvel Cycle nesta Sim que tu teres acessado tipo a... É pá, o Drago, vai para o caralho mais o CS2. Foda-se. Caralho. Ah, a minha machetinha. Ora bem, isto de dia 29 e terminou a dia 10 foram nada mais nada menos que 190 horas de stream de Cycle. Tereza, Tereza o jogo é todo a espetar-me a merda de uma agulha no braço, meu. Eu acho que nem os diabéticos têm tantos frutos de braço como os jogadores de Cycle, meu. É impossível. É impossível. Exatamente, Drago. Aquela merda é um simulador da Amadora. Vou-te dizer que não estamos bem a ver a inspiração daquele jogo. O que é que o Macau gosta tanto, meu, meu, meu? Tenho a resposta. Ai, faz bar a crescer e tal de aqui e assim. Não, meu. É seringas, Brogo. Seringas. Puta que férios, mano. É o que eu te vim a dizer. E há uma que eu saio da Amadora, mas a Amadora não sai dele. Nem nos jogos. Sim, para. Fora é a ver. Falecerem em lives, tipo... Pois bom. Só se tivesse para aí 10 mil pessoas a ver. Mano. Pois foi, Iris. Pois foi. A verdade... A verdade... É que... Gostava e sempre gostei bastante de ver-te a ti e ao Chile a jogar... Como é que é a menina? É que ela vai nas notches. Não. É. Por que ela sabe para também falar do scale. E podes aproveitar. Podes aproveitar, né? Já que eu... Podes aproveitar a ponto. Mas sim, acho que de toda a malta que aqui andou a jogar connosco na altura que foi o lançamento desde a terceira season o Chile foi o gajo com mais paciência para estar tantos dias agarrado àquilo. Ia... Foda-se. Mas agora, fazendo disso, ponte... Eram horas. Era um... Era um... Dias inteiros, bro. É um filme, meu... Dias inteiros. Como é que é, menino de facadas? Muito obrigado, bro. Menino de facadas, bro. Pelo clipe. Thank you, thank you, G. Já acabei a escola, Iris. Mas dou aulas. Fazendo disso, também temos aí a novidade da Javardice com o menino Sequel. Ah, já, pois foi. Que era essa à ponto que tu ias fazer. Já, é isso, é isso, é isso. Eu... Devo dizer que esforcei-me. Eu fiz os possíveis para conseguir estar lá o mais tempo possível. A partir da segunda ou terceira música, para mim não deu mais. Para mim não deu mais. Era como... Como se estivessem a fazer uma cronoscopia em live. Mas isso é para mim. Mas... Que vocês tenham gostado. Tenham aproveitado esse conteúdo. Eu continuo a dizer e já tinha dito Tom Macau. Já tinha lhe dito... Já lhe tinha... Já lhe tinha dito que aprovo bastante esse tipo de conteúdo. E eu acho que é uma cena muito correira para os dois se gostaram da cena para voltar a acontecer. Eu, pessoalmente, não gosto porque é daqueles métodos. Para mim o estilo de música é completamente fora do... muito forte, meu. Muito, muito. Não, mas foi muito porrer indeciso, senhor. Acho que acho que a coisa encaixou bem. Como assim? Posso dar mais news? Mais news? Vamos ser news agora? Como assim, Sequel? Estou? O que é que és que eu diga, bro? Tão sem novidades? Direto! Não sei, bro. Live on the streets of the night, seus passos, malucos. Estão aulas em várias escolas, Iris. F*** em Twitter, muito live. Ou mandaste-me alguma coisa para o Discord. Mandou-se ensinar. Estadíssima, bro. Tereza. Pode ser tão... Ok, bro. Para mim pode ser. Espera, pode ser. Pode ser tão idólico. Para mim pode ser, mano. Para mim pode ser. É para avisar já? É para avisar já? Cristiana, como é que tu estás, loira do caralho? Não estou a dizer isto porque ela tem um caralho que é loiro. Calma. Isso funciona? Um caralho loiro? Não, eu já vi aquilo que tu me mandaste para o Discord, mas posso já... Posso? Posso? Para mim está ótimo. Se eu puder anunciar a gente fala já com a malta. Que agressividade. Como é que é? Estás tu e a outra monga aí a ver esta javardice? Oh, mas calma. Calma, meu. Calma, relaxa. Não posso. Muita energia, mano. É segunda-feira, bro. Calma, calma. Ela fica tímida. Fica... A Cristiana é tímida. Olha, tens mais sorte de apanhar um trevo de quatro folhas que a apanhar as tímida. Por acaso tenho um trevo de quatro folhas. Não vale. Estou tentando encontrar. Qual é a música? Qual é a música, Tres? Entretanto, novidade, chat. Amanhã... Alô, alô, alô. O que é tu? Espera aí. Há alerta. É exclusivo. Informações de última hora, seus conas. Tens de pôr o... Coisa da CMTV e o Bombar. Espera aí, espera aí. Eu entro, fam. Tu ainda estás a ouvir aquilo que eu estou a partilhar? Ah, yes. CMTV tem tema aberto. Não é exclusivo. É a última hora. A última hora. Não, eu meto só FMTV. Já a cidade, não é? É FMTV. Vai entrar às 5. Imagina, bro. Olha aí, PJTV. Eu acho que isso... Não, mano. Porque isso dá muito asa. FBA é o Pan Amp. Mas tem aqui, mano. Olha aí. Espera aí. Está aí, olha. Esta aí, trota a ué é podra, mano. Foda-se. Esta aí, trota a ué é podra, mano. Espera aí. Pequeno lápis. Chato. Pequeno lápis. O que é que está a acontecer? Não sei. Eu vou a drenas a acontecer, mano. Acho que eu tenho que fazer intraorgásmica. Um beijinho, Nina Cris. Olha, a ver se a gente combina qual é que é ser nós três. Seja, oh idiota. Diabo. Já, olha. Depois manda mensagem. Está bem certo. Ah, está aqui. Está bom. É ruim. É ruim. Boa noite. Caríssimos, boas noites nesta segunda-feira, dia 17 de abril. Tenho o gosto e honra, a maior tesão em informar-vos de que amanhã vamos estar aqui pelo canal da Penthouse, em direto, juntamente com o menino Sequel, para mais uma javardiça acontecer, neste caso, na Smoking Bars. Para estarem presentes, vamos ter Eddie com o Flájó e esta é só uma das javardiças que vão poderem encontrar, está bem? Caso contrário, é aparecer às 21 horas. É às 21, não é? É às 21 horas. Vai passar a ser às... Não é é. Se não é, passa a ser. Às 21 ou ligeiramente mais cedo, conforme a disponibilidade de cada um. Está bem? Meninos e meninas. Obrigado. Ficam aí com... Né? Coisa. Conteúdo escaldante. É aquilo que eu tenho a dizer. Obrigado pela nossa presença. Meu amor é o meu amor é o meu amor. É o Muraguete, bro. Já nem me lembrava do Muraguete. Como assim esqueces daqueles lábios, bro? Não que sejam hoje, mas tipo... Imagina, na altura da televisão era 4x3 e ela ocupava as 4 partes. Eu, felizmente, tenho uma capacidade de conseguir esquecer tudo aquilo que mete, mete. Faz entrar, espera aí. E ela metiu um bocadinho de mete. Quando abriu a boca era que o piso menos do que logo. Era ostensível mesmo. Vai, três. Vai, três. Está quieto. Ah, é sinal. O Balbujas entrou no chat, mano. Imagina, pô. O Tarrajao meio entrou assim. Tem de Tarrajao. Tem de falar com alguém que faça disto. Então, isto... Afinal de contas, quer dizer que amanhã vai... Às 21h. Yes, sir. Yes, sir. E é aonde? Hoje, amanhã vai ser aqui. O Reinaldo da Penthouse. Está bem? Então, ora, Macau. Vou estar já aqui, antes de... Coisa tal, que é para... Para não... Espera aí, dá-me só um bocadinho. Não esquece. Iris, não sei qual é a tua escola, dou aulas em várias escolas, e não vou dizer onde é que é, e peço que não digas onde é que é. No chat. Está bem? Qualquer coisa? Nem onde é que tu tens aulas. Está bem? Portanto, qualquer coisa, mandas mensagem para o telemóvel. Sim, desculpa, está a ver? Vais dar já o chá, que é para começar a publicar já. Estás a ouvir, Sequel? Não. Também. Também, mas não. Também, mas não é só isso. Por amor de Deus, prepara um puta um layout para amanhã ter as coisas bonitinhas para vocês dois. E a dar shade no overlay do Sequel. Espera aí, espera aí, que eu consigo... Eu perguntei onde é que era. Como é que eu tenho responsabilidade de estar aqui a dar a minha presença assim cá do chat e dar-te na cabeça. Está já aqui, mano. Está já aqui, shots fired. Já chamei a polícia, bro. Já chamei a polícia, mas vocês hoje estão muito violentos com as bujas. Já, já aqui está, mano. Já chegou a Mófia. Está ali qual, mano. Está ali qual, bro. Tipo, estou. Está muito violento, bro. Saudades do Bidó. Já esteve mais longe de acontecer, Trenza. Já esteve mais longe de acontecer. Não é? O Bidó. Já. De voltar a acontecer. Olha, e agora aproveitando, já agora, temos os planos para futuros acontecimentos nesta live stream péssimo de cena. Amanhã, se não acontecer o mesmo que aconteceu esta noite, que foi uma noite de caca, não é? Se chegar bem amanhã, vamos começar um jogo novo, um single player novo. Que a malta quer muito ver-me jogar isso, até porque eu me vou borrar todo, que é Dead Space. What? Sá aquele temporada 2. Já vai na temporada 3, Trenza, mas a piada estava boa. O que é que é Dead Space? Não conhece o jogo? Estou ver. Estou ver agora. O jogo levou agora um remake, portanto, está aí bonitinho e top xuxa. Já. Já, eu joguei um bocadinho, o jogo é fraquito. Não, tem algumas partes que um gajo, bro, eu sou, como assim o jogo é fraquito? Bro, eu borro-me todo com tudo, mano. Eu estou a jogar Cycle e assusto-me, what the fuck? Ah, porque é as marigas. Não, madricas. A Twitch não gosta dela. Eu sou um bocado do skin. Ah, não, ah, 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 já vou-me borrar na intro, fecho o jogo e diz que já chega. Ah, tal e qual. Para tu vens a jogar Cycle, foda-se. Sim, se for tão complicado como tu jogares faz, sim. Eu estou. Sim. Ah pá, é o que é, bro, eu e jogos de terror e jogos de terror e eu... Não, é de terror? É tipo a ação com pouco de jumpscares. Ok. É porrarinho, mano, é porrarinho. É em longo prazo. Mais merdes a acontecer, caralho. Antes que eu comece a perder a semana toda. Estava a ficar muito... Pensava que era despires-te. Entretanto, esta semana vai sair um vídeo um bocado diferente. Fica muito tenso. Vai sair um vídeo... Macau. Um vídeo de quê? Foi isso que tu me perguntaste. Um vídeo de quê? Vai ser um estilo vlog. Hã? Hã? Mas... Pera. Pera. Mas... Tenho uma merda para mostrar. Mas... Churo que não há cabras à mistura. Nem duas, nem de quatro patas. Por causa dos outros que agora fazem... Por causa dos outros que agora fazem vlogs todos os dias e que há cabras à mistura. Eles arranjaram uma cabritinha. Epá, caralho. Perdeu a piada quando tive que te explicar a piada, mano. Eu não sei quem, caralho. Os janelas e o numerário. Caralho, Vento. Eu sou uma pessoa feliz. Eu não vejo muito gente. Tecnicamente, youtubers. Mas também fazem streams. Tipo... quando há casinos e merdas. Olha... Por falar em vlog... Sabes que vieram me contactar de um casino. Entretanto. Por falar em vlog... Tenho aqui uma coisinha para partilhar com vozes. Medo. Eu acho que está mesmo naquela hora indicada para isso. Bem, mas eu mudei assim. Puta que... como é que eu podia esconder esta parte aqui de baixo? Não. Pop-out window. Settings. Play-out delay. Como é que eu consegui esconder a parte de baixo desta janelinha, bro? Ah, já... Já, ok. Puta que pera. Tá? Ou, de podcast para podcast, o recipiente de água do vento aumenta. Que bocado são os resumatórios de água das freguesias. Puta que... Pera. Sina errada. Teve-se aqui o vento outra vez. Sorry. Depois da... Qualquer dia tem uma mangueira. Não, não. Vai ter que passar ainda por aqueles bidons de 5 litros de... Yeah, bem. Aquelas merdas ou ao contrário... Nos depósitos. Cá puta, bro. Até que vais pegar a mangueira, não é? Adoro. Adoro. Portanto, olha, meu irmão... Puta que pera. Para ver agora faz-me coisa. É dois e um. Eu hoje deparei-me com um influencer que talvez vocês também conheçam. Puta que pera, mano. Portanto, vamos ver. eu acho temos show. Passa lá. Já parei a música, já. Passa lá. Não tem som. Espera. Eu não dei mute. Será que eu dei mute sem querer? tamo. Ok, já está. Já vai, caralho. Está muito alto, bro. Estou. Está? Está, está. Está a ver com demasiado som. Bota lá. Epá, regresso às aulas e honestamente não sabia o que é que me eu tecia vestir, então. Está, 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 podes... Eu estou a vir em duplicado. Ah, pera, pera, já se pergunto. Vou parar a minha partilha. Já. Já está, Bento, já podes avacalhar-me. Perdão. Perdão. Isto deve ser um novo influencer que anda por aí. Eu gostaria de partilhar isto com todos vocês e, no fim, podemos avaliar a sua prestação. Há coisas que não mudam. Epá, regresso às aulas e honestamente não sabia o que é que me eu tecia vestir, então agarrei uma ticha de uma das martes que apenas ainda versou experimental e disse está a passar de ti para mim. Está a passar de ti para mim. Está a passar de ti para mim. Está a ver os pais olhar para mim, a ver alguns putos olhar para mim e eu pensei oh well, isto vai ser bom. Mais uma aula. Está a passar o teu mic daquilo que estás a ouvir está a passar para mim. Mas está estás a apanhar o mic. Sim, sim, ou seja, aquilo que tu estás a ouvir está a passar a... Não, não. Então. amigo, aquilo que tu estás a apanhar é do OBS. Queres ver? Hã? Buguei. Calma. Até lá agora. eu estou a ouvir eu estou a ouvir o vídeo está a passar pelo Discord, bro. Calma. Não. Calma. Olha, hum. Foda-se. Eu acho que esta é aquela parte do post-to-talk. Mas só acho. Estar o cabelo, chegar à escola, a ver os pais olhar para mim, a ver alguns putos olhar para mim, e eu pensei, oh well, isto vai ser bom. Mais uma aula dada, chego ao estúdio, vida fresca. Ligo o computador, ligo os monitores, preparo-me para começar a editar mais um short, como é que vocês estão a ver. Olá, meus putos. Sente-me como um verdadeiro idoso, porque isto da idade já não vai a meu favor. Preparo-me para ouvir alguma musiquinha para me inspirar a fazer este short na parte da edição, ajudou-me bastante. A malta curtiu o bué da t-shirt e os putos acharam os bonecos para ir gastar-nos. E é por isso que hoje, oh, aqui não faz a cena do replay, Ed. Eu que tive bué de trabalho a meter o replay, puta que pariu, mano. Quanto, quanto é que damos aqui ao nosso novo influenciador de Zed20? Qual é a prestação que ele contei? A pipoca que não estourou. Não, mas isso é por causa do site que nós estamos a usar, point, porque se fores ver no TikTok aquilo dá... Se fores ver no TikTok aquilo dá o replay. Está bem feito. Não ouvi, não perguntei, podia ter ficado sem saber. É lidar, hein? É lidar, com certeza que houve alguém que ficou, olha, porreiro e contente. Portanto, a minha questão... I don't know and I don't care. É conteúdo. A minha questão é uma e única questão. Quando é que eu vou ter uma t-shirt para ter uma gradar do print. foda-se... Tu já viste como é que está este print, bro? Eu já ando desde o ano passado a dizer neste caso para fazer os putas t-shirts que eu pago. Mas o problema não é pagar-as. O problema não é pagar-as. É o print, bro. print, caralho. Eu faço o print. Queres que o print? Sim. Só faz um print. Imagina, fazes o print para me mandar escapar ao sul para ele voltar-te a mandar a t-shirt. Qual print? Da estampa, bro. Pô, se isso vais a uma puta maloja de estampas... Olha, foi onde eu fiz estas? Olha a merda que ficou. Ah, mas isso ficou mal, é... Ficou tipo... Parece que está sumido, mano. E eu não gostei. Já fui a outra. Fica igual. Ah, é como o pai de muita gente. Está sumido. Sim. Bro, eu já fui a outra. Sim, mas a questão não é a máquina para fazer a estampa, Tereza. É depois a impressão. Isso é diferente. Ou seja, quando eu digo estampa é na parte da impressão. A impressão parece que sai sem cor. E é aí que eu estou a trabalhar. Espera, mas o problema é que tem o... Pode ter sido o fecheiro. O quê? Não é, o problema não é o fecheiro. Não deve haver a ver com isso. Se o fecheiro tem qualidade no PC mas não sei porque em dois spots diferentes ficou uma merda. Olha, porque um dos sítios onde for é uma merda. E o outro uma merda é. Onde não é boa, mano. Não é boa. Eu vou comprar mais merdas e faço aqui. Ainda na semana passada fui mandar fazer umas t-shirts para nós que quiseres mandes uma puta dos shirts que eu faça puta dos shirts. Meu Deus. Não, podes é fazer a tua e ficas lá com ela. Caralho, foda-se. Não, tens aqui o fecheiro e fica para ti. Vês para a faculdade. Pronto. Eu vou fazer eu, mano. Olha, foda-se, olha, Drago. vou-te chamar nomes, mano. Não, olha, pelo menos está a tentar nos dar-te a resolver essa opção. Obrigado, Maria. Welcome back. Não, eu vou fazer elas aqui. Eu vou ler. Eu gostavas de ter, ter uma deixar-te a dizer tou. Eu acho que sim, mano. Vira-te lá ao contrário. Levanta vai. Vira-te ao contrário, tou. Sim, vai, e bora. Vira-te ao cu. Já pedi o maior número que está, Beto. Já está bom. Vou ler essa merda por trás. Dá para ver, não? Não, não dá. Não está mais, mano. Também não está assim tão horrível quanto isso, não é? eu vou-te mandar uma foto e vais ver, tipo, tu vais ver como é que diz isto. A única coisa que parece é que já levou 50 ou 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 em cima. Eu olho para isto e penso, a t-shirt tem tipo 10 anos, quase. A t-shirt também pode ir ver com a t-shirt. Não sei, mano, porque estas são aquelas que eu e a Denise usamos para outros trabalhos e tipo... E sempre tiveram boas. Sim, mano. Então, para eu, o problema é a puta da impressão, não é? Olha, caralho, é preciso chamar o Sherlock Holmes. Sim. Para ouvir a questão. Era porreiro. Puta. Não, nós fazíamos nós próprios as impressões, só que a impressora foi com o Boda. Portanto, passámos a fazer a... Olha que nem é, Drago, é do mesmo spot onde a gente fez as últimas impressões. A merda é essa. E é o que chega, Drago. Mano, a cena é essa, bro. A cena é essa. Na boa, mano. Já disse, eu conforme arranjo o resto do material que me falta, vou fazer isto de cá em casa. O material que... Ah, pois, isso depois se é em... Como é que é? Se é em algodão, se é em poli... Não sei do que, que não me lembro agora o nome. Se... Pá, não sei. Como é que é Menino Marques? Para mim é a camurça. Só. É a camurça. Yeah. Como se pode a mim não para a guarda. Ai, é claro. Menino Killer também quer... Ah, pade. Olha, puta Zé, como é que é? Olha. Para ti é cabedal, Tereza? E de manhã ninguém me pôde a cabeça porque diz lá, tô? Olha, e tu foste com uma puta dirigir-te para a escola? Sim. E os putos punham-se. Professor, sou eu. Olha, 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 olha que dois burros. Olha, se tu fosses com uma t-shirt dessas dar-me aulas quando eu era cachorro, estavas putido. grande a ti que não saías da puta da aula sem ter ouvido duzentas vezes tou. Eles não fizeram isso. Ficavas o professor tou. Olha, olha, professor tou. Professor Chivanga do tou. Yeah. Yeah, bem bombazine tou. É bombazine, foda-se. Meu Deus, mano, que horror. Bom, mas entretanto, isso há de avançar, bro. É só arranjar o resto do material. Vai, consegui, é. Vai, eventualmente. Eventualmente, bro. Foda-se. Espera aí, espera aí, já lá fomos aí. Ah, é? É para voltar aqui ao outro? Ah, 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 andei aí à procura, ah, Maria. Sim, desculpa, isso são coisas diferentes, Drago. Uma cena é o one sub, outra cena é o tou. Quem tem um one sub não vai receber tou. São coisas diferentes. O Drago estava a falar das t-shirts a ver pessoal com três anos de sub e t-shirts de nada. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. que ia. Desculpa, se eu quisesse mandar as coisas com má print, já tinha começado a despachar e quer que vocês se fudessem. Isso também não. Está a fazer as perdas sem jeito, não, não vai ao pé. Olha, se as canecas que são as canecas, não foram, não foi só a caneca, deixei-se de merdas. Eu prefiro, por muito que me custe e por muito que eu não goste, porque para todos os efeitos estou a faltar à minha palavra, não que dependa só de mim, não é? Mas eu prefiro mandar as merdas em condições e com qualidade do que depois acontecer o mesmo que aconteceu a uma caneca que mandei para Coimbra. Chegou lá e chegou tudo menos a caneca inteira. Né? Ah, pois. Mas também se calhar convém, não sei, não é? Meter num bocadinho de esfera-of-eat ou um merda-fala. Não foi por falta disso, não foi por falta disso. Para muito que eu discutisse com os Correios, depois... Enfim, whatever. Mas gosto de mandar as merdas com qualidade. É para olhar as marcas, Teresa. Olha, e eu agora vou-me cagar, bué, e nos pedintes do chat. Macau, merch é para se comprar. Não é para obter. Claro que não. Pronto. Por isso é que eu disse, o Tou não é para a malta que fez uns dois anos. as canecas? Pronto. No momento e as canecas? Quer nem essa merda? Compre. Yeah. Yeah. Indemino eles. E certamente vou enviar e ele que imprime que se fode. Pronto. Mas isso já é diferente. Mas depois convém-me dizeres qual é que é não, mas convém dizerem-me qual é que é o material e etc, porque se houver algum problema na estampagem eu tenho que ter stock para refazer. Acho que a Teresa bugou, quebra um pistão. Está nervoso. Mas estava a dizer se houver algum problema na estampagem eu preciso de ter stock para para refazer. Não é? Essa é outra treta. Eu inclusivamente, Maria, nessa loja tentei procurar tipo packs de t-shirts, mano. Tipo, não digo uma palete de t-shirts, mas tipo um pack de t-shirts. Tá, e podes comprar um pack de 10 t-shirts? Quanto é que essa brincadeira me sai? A gente vê isso depois. Se há de cuecas, há de camisolas. Olha, começar a fazer cuecas a dizer tou? aqui mesmo na zona do do pênis. Já, no sepato do pênis a dizer tou? Já. Ai, ai, caralho, sério. Pitou! 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 Ai, mas punhamos assim o pi ou punhamos tipo o símbolo do pi? Não, metes o símbolo do pi. Soda-se. Caralho. vai ter. Ya, ya, ya. Pitou. Lido. Lido, bro. Bom! Pi, pi, pitou. Pi, 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 pi. Não gostou de se calhar vou me deitar. Mais nada! Calma, Treza. Já vais, mano! Ainda agora está a ficar bom. Ok. Oh Tereza. Aí vou. Era a Tereza ter ido lá a cascais nestes diazinhos que teve lá a maltinha de álcool orientar-se à malta. Mas também é assim, a tónica só estraga, não é? Não, melhor, tónica é psicológica. Se meteres um gol de chinho à boca e se pensares com muita força que está em tónica, chega. Imagina, ao vir estou. Qualquer dia faço para aquele GPS, mano. Estás a ouvir facadas? Passo para o outro GPS que tem o mesmo nome que o cantor, o Waze. Bem trago, bem, bem trago. Que fácil de ficar tão bom como os caracóis. Olha que eu bebi desse gin e era melhor que aqueles caracóis, mano. Sem cap. Pode ser que seja este, Verão. Vem cá, vem cá beber, vem cá beber, vem cá comer uns caracóis, mano, ali fora. Sabes como, como é que eu sei que já faz daí por causa de um ano que andamos aqui a conversar? Como? Porque uma das conversas que nós tivermos foi por causa de caracóis. Não andavas aí a comer caracóis assim de hoje. Meu Deus do céu. Tenho tudo menos caracóis como deve ser. Mesa para a piscina e comemos caracóis aqui nesta... Olha! Pró, então mas eu tenho ali mesa, mano. Quer dizer, só tens é que me dizer qual é a profundidade da piscina. Porque se der a que tenha ali, já temos mesa, mano. Qualquer coisa leve só o tampo e fica a boiar. Estou só a dar a dica. Olha, olha, mancal. É assim. Tenho duas condições. Se tiveres as t-shirts prontas e conseguires convencer o Schilly a vir, eu vou e tenho um com vocês. Mas o Schilly vai. Pronto. Portanto, uma parte está. E levo caracóis para a gente comer. E vais ter a casa do Drago? Ou o Drago à tua, ou onde nos quiserem. Bom, amanhã já vamos ter t-shirts, gente. Umas boias nos pés da mesa. Eu tenho ali daquelas de plástico de estreouro. Olha, era aquela que estava cá no aniversário, Drago. Muito bom, mano. E não há o PTI de shipper. Ok, Maris. Parece-me uma boa dica. Tenho de lá ir ver essa situação das camisolas. Sim. Eu tenho só as cadeiras. Eu tenho só a mesa. Vês? Oi? Vou comprar preservativos? Mas vais comer caracóis ou foder os caracóis? Perdi-me. Cada um faz aquilo que quiser. Não, eu só quero por saber. Tipo, ao que é que vamos? Estás a ver? Porque tipo... Sim. Se for bacanal qualquer. Vai acontecer. É o único que... Eu acho que eles começam a... Fatico de lixão no... Fatico de lixão no... Tralho de boca. Muito bom. Ah, quase que as brancas. Ih, é tou! Tá caro, Maria. Tá caro, bro. Mas, bom, vamos prosseguir. Mas, também não podes querer off-seater, né? Uma t-shirt a 8 paus tá caro. Eu arranjo as mais de borla. E são fixos, mano. Bro, se me dás 10 mil, eu mando 20 x por 20 cêntimos. Porra, e eu vou arranjar... Espera, isso é que é 200 paus? Já. Empatar 200 paus em... Ahn! É, tal, é o brancel de mandar vir da China. Só que mandas vir em volume. Tá bem, mas mil não. Não tenho... Não tenho... Trabalho, Macau. Trabalho. Não tenho... Não tenho... Para fazer t-shirts individuais, mano. É para a família toda. Não é pizza, são t-shirts, bro. Não, não é boa, mano. Onde eu as compro uma a uma vai mais barato que isso, Maria. São estas, aliás. E são fixos. Mas acho que não tem até tamanhos assim muito grandes. Porque eu tenho um L. Este é um L. E tenho um XL, bro. E o XL, tipo, não fica muito maior do que este L. Tipo, é muito pouco a diferença. A ideia é de ver quais é aqueles outros tamanhos que eles têm. Mas... A ver, vamos. A ver, vamos. É tão L. Como assim L. Eu tenho mais sítios e existem mais lojas que vendem camisolas. Tenho que ver. Tenho que ver, bro. Por causa dos tamanhos. 4, 14 paus. Assim, gosto mais. Só que tem preto. Ó, pronto. Pode ver ver. Já estragou. Tem pretas e cinzentas. Pois... Eu pensei se implicava ou se não implicava. O quê? 10 t-shirts. Cada t-shirt está 4 horas e 20. Então, foda-se. Está melhor. Porra. 4 e 10 está melhorzinho. Mas, foda-se. 42 paus. Ok. Na boa. O que eu posso fazer é... Peste... Ui. Seis assim ou... Tereza? Duas brancas. Essa aí está fixe. Macau. Pegas em ti. Perguntas aos teus amores. Aham. Eu vou fazer o apanhado. Ah, é. Quero uma t-shirt. Como é que é, meus putos mongos? Como é que estamos? Já. Pronto. E depois... Manda buguito. E depois compreste todas as t-shirts. Já, já, já. Ao menos andas para a frente. Ah, é. Mais de um lado para o outro, mano. Está bem. Independentemente do tamanho. Está, Doki? Vimos que sejam um tamanho diferente. Queres sempre para este o dinheiro? Eu mando para aí. Já, agora. Financiamento. Automático. Confio. Aproveitem-me. Ouvi. Olha as marcas, bro. Ah, desculpa. Foi mal. Foi mal. Não, não é bom. Mas a gente depois vê isso off-stream. Está bem? Para não estarmos aqui empatar o... A cena. Está bem. Agora não posso. Por causa de... Cine e coisa e tal. Mas a gente... Quando fechar eu vejo isso. Está bem? Está bem. E é bem contente X, mano. E se dá para a tua cidade inteira. Oh, Maria. Foda-se. Tapas Barcelos com a puta da t-shirt. Oh, Maria. Eu... Acho que tu... Deves ser... A necessidade de uns... Orrositos novos. Ou algo muito parecido. E que tu... Tu és uma exagerada... Com o tamanho... Que o aposto de déficit. Tamanho de um porta-chaves. Oh, Deus. Oh, Timor. Ai, eu sou uma da grande. Ai, eu sou... Uma de larga. É porque é do norte, caraca. Caraca. Iaga da Guna. Ai, que filho. Deves ser um piripum, mano. Ah, eu sou uma. Sim, mas não é isso, pá. O... O... O vento tá a falar por causa desse xxxx... Xxx... L. Ai... Ai... Nice. Estou a brincar Bem Vamos ver Para mim vamos ver merdas O resto das merdas Bora vamos ver o resto das merdas Deixa eu só parar a música Espera aí que eu tenho que pôr o O que é? O cargo no botão para falar Também é porque eu curto roupa larga Pronto eu também mas Não digo que tem que ser o dobro do meu tamanho Um dois Está perfeito Um Imagina estás com uma t-shirt e fica frio Sim Corta as pernas porque ela larga já Oh Maria Tu tens idade bro Mano se tens frio vestes umas calças Ou um robe Não usas um t-shirt Tu já não tens sete anos bro Também é assim Oh Snoody Também é uma calma Tu és o último Só pode te criticar Não é? Porque Tens a conta que ainda há uns meses atrás Tinhas a puta mania de roupa Para assin-me Espera que eras o gajo da Playboy E está ali E o Gaffer Foi a malta da Penthouse que me ofereceu Não tenho culpa Ah pois Espera estou a falar Snoody De t-shirt O que é o Snoody? E 30 paus Se não me engano Ah t-shirt Não faço ideia Então Com isso Yeah 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 Epá Foda-se Pronto Ave Maria Comprar o que tu quiseres Mano és um pássaro livre Que maluco Bom Bora Bento Já tens aí a situação? Ah Yeah Goings Esconde as nudes Bento Esconde as nudes Ahá Esconde Por que eu hei de esconder Quase desboaste de ver Bom Deixa lá ver isto O famoso bolo de Kinderbren do Mercador Não é? Ih Tudo a cair Mano Amo Ok Vou ler assim Yeah Ela foi Para a praia Filmei esta merda Putz Primeiro que tudo Sítio bué Estúpido Para se gravar esta merda Segundo Como assim Bolo famoso Tipo Nunca ouvi falar disto Mano Também não Por isso É que tu lançaste esta merda Para aqui Perguntar Se já tinha oito Falado É assim Do exterior Tem muito bom aspecto Vamos ver o resto Olá Entrei assim A parte do meio Eu acho que é Kinderbueno Vamos lá experimentar Ea Diz-me que ao menos Levaste guardanapos Mano Basicamente isto é um bolo gelado Onde tem nata A parte de fora Acho que é tipo Chocolate branco E a parte do meio É Kinderbueno congelado Como assim achas? E sabe mesmo bem E sabe mesmo a Kinderbueno Portanto Dou um 10 em 10 E aconselho-me Dimento a experimentar Bom Amanhã tenho que fazer um desvio Fim do bolo Na base Há uma blacha de chocolate Hum Bom Chet Quem é que quer amanhã Comer a metade de um bolo? Hum Bem Hum Obrigado pelo Teletes Eu recomendo O que é interessante Hum 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 Gostei muito Caralho Bro Pá Tem bom aspecto Mas Aquilo pareceu Um bué Ajuativo Já Já Tenho Bué Impressão Que já Já Eu já vi isto Mano Eu já vi isto Já vi isto Já vi isto Há anos Já vi isto Já vi isto Está aqui nos recomendados do Bento. Estou só a dar a dica, mano. Estou só a dar a dica, bro. Yeah, 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 yeah. Será que desmaia, entretanto? Leva tipo como a mama e desmaia? O que é isto, Maria? Ou o outro do bebê? Como assim, I'm gonna pee a little too? Oh, what did he do that? He's such an asshole. Yo! 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 Oh, no! Não é por nada, mas curte e estar a ver tipo a pessoa do lado também. Física aplicada. Olha, oi? Apagou. Meu único comentário a este clip. O Sian é visivelmente de boa qualidade. Está a fazer o seu trabalho como um valente campeão. Está a ser um guerreiro! Está a ser um guerreiro! O guerreiro! O guerreiro! Saludem o guerreiro, Sian! Bom trabalho, Marujo! Olha, mas isto não é a minha conta. Olha, não sei, mas isto está no teu browser, bro. Isto não é o meu browser. Não, não, mas está a aparecer a ti. Não é a mim. Só estamos a ver. Só vejo merda do Macau. Podia ser pior. Bem, isto não pode ser porque ainda estamos no Ramatão e... E eu não falo de fias sempre merdas. Ainda está tudo a passar fome, o caralho. Olha, já há o elenco! Olha, isto é de hoje! Isto é de hoje! Merdas atualizadas! Olha, meus amigos... Só tenho uma pergunta a fazer. Espera, espera. Eu agora peço mesmo, peço mesmo. Vou meter o clip a dar no final do clip. Quero que digam a vossa sincera opinião das pessoas que aparecem aqui à vossa frente, está bem? Ok, bora. Isto teórico metade é o elenco novo dos morangos com açúcar. Ok. Sou um fruto proibido, mas tens de provar. Dois e amarras que é saudável como o mar. É um fruto proibido, que tu vais querer provar. Com a terra está para o mar. Orangos com açúcar. É um fruto proibido, que tu vais querer provar. Mas tu vais ter provado. Orangos com açúcar. Já podemos começar a... Quatro. Primeiro, quem é que é tipo 90% dessa malta? Só conheço a Corseiro. Pronto. Ainda vale a pena. Não, desculpa. Não, desculpa. Não, 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 não. Tereza, foram a Cascais e ao Norte. Tipo, foram a Cascais e depois passaram para o Norte, porque eu vi ali um Guna. Então, a minha primeira observação quando vi esta verdade foi exatamente, foi exatamente essa. Todos os atores e atrizes que aqui aparecem são putabetos que metem nojo. Eu não sei se vocês tiveram atenção aos nomes, mas não existe nome mais do Cascais. Não viste? Aquilo Oscar com capa de lá não sei quê. Já, o mais novo era não sei quê de Lagartinho. Era mais páfra. O Tomás Gordon. Já. Sabe, olha... O Oscar dela à frente é. Bro, eu olho para este elenco e, para ser muito honesto, faz-me lembrar... Parece que estou a olhar para o elenco de Elite, mano. Tónio Van Zeller. Da família Van Zeller. São ali da Amadora. O Cláudio Castro pode ter um bocadinho de diversidade na... Sim, já somos diversificados e o caralho. Simão Fubega. Não, eu não conheço, mano. Tipo, conheço a Corseiro... Ou de Castro... É o David Luís com bigode. A Vitória Oliver. E o Benji, vai entrar? Isso é que eu quero saber, mano. Olha, a bonica gás no mínimo é normal. Sim. E depois voltas aos... Olha, olha... Lá está o gajo do Norte, mano. Olha... Isto... Obviamente... É Guna. Isto é um fake Guna. Daí de cima, fake. É que nem podiam arranjar o original. Fake Guna. É de bra... Claro! E nem podiam arranjar o original. Oh, Maria... Os Gunas... Daí de cima... São parecidos com isto? Boa resposta. Boa resposta. Oi? Espera aí, espera aí. O Tadok arranjou aqui qualquer coisa. Caralho! Caralho! FBI Open Up! E é porque 100% fake Guna, mano. Olha aqui! Fake Guna! Fake Guna! É opa, opa... Fake Guna! Fake Guna! Qual o F**kings, brmas? Isto é tudo so bad? Php escolhidos... a da喔... Literalmente. Enfim, já não há nada de verdade neste país. Não dá para acreditar nesta televisão. Eu acho que era uma cena para nós vermos aqui. Ok, os morangos. Se deve ser um cheiro de chouriços. Não é que ele é acting 101, estás a ver? Só se alguém tiver que fazer uma compilation. E o Gonçalo Braga, onde é que tem o nome estrangeiro? Não tem, mas pelo Instagram percebe perfeitamente... Posso ir para os morangos? Imagina ir para os morangos. Mano, a drena, meu puto. Professor Macau. Chega. Como é que estamos? Ou como é que vamos? E depois chega ele lá um caralho. E depois só vê os gays corta. É pá, já de sempre não podes dizer as neiras, meu. Não dá, mano. Não consigo, mano. Estes gays é tudo Betinhos oficiais. Estás a ver? A ação. Eu ligo declaro quieto. Presta atenção neste chute de marionetes. Um monte de histórias vividas. Um monte de histórias vividas. Um monte de histórias vividas. Bom, o Beto já vai voltar atrás. Saudades. Saudades. Realmente é saudades dos morangos, juro. Saudades do Simão e da... Ana Luísa. Da Ana Luísa e do Simão. E o Pipo e a outra. A cena é que eles estão a vestir a malta com... Já, mano. Já não estou em 2003, mano. As gajas têm que estar mais desnudas. Bem visto, pois é. As gajas têm que estar mais desnudas. Já. Não houve nenhum Rodas. Bro. Antar. Estão mesmo a ver que aquele puto fake guna vai ser o Rodas, mano. Deixas de ser jogador da bola para andares naquele cara. Isso é do Sporting. Não. E não é um qualquer. Também te digo já. O crómio era fixe, mano. Vai papar uma vetinha. A tou? Me entorce com a Dias. Após treina. O fake guna com a me... Epá. Bro. Que lel, mano. Que lel muito grande, bro. Não me admirava. Não. Não me admirava. A brincar com essa merda. Na altura. Na nossa altura. em que os meninos estavam... Estamos todos cotas agora. Não. Desculpa lá. Lamento informar-vos a todos vocês, mas pertencem a uma geração um bocadinho diferente. Ei, olha aí, pá. Não valbujas, Zé. Porra. Eu lamento. Eu lamento. Eu lamento. Está ligado ao mito. Eu lamento. Eu lamento. Eu lamento. Que idade é que tu tens, Hunter? Zait. Bro, o Hunter... Que idade é que o Hunter tem? Ele já disse aqui a idade, bro. Zait. Eu tenho 29, Hunter. Não, mas tu já dizeste aqui... Não, ele é chavalito, mas não é assim, chavalitozinho. Tem o quê? Foda-se! Só tens 20 anos! Seu Conas! Ya, véi! Já deu os patinhos, Zé? Já deu os patinhos? É, xixi cama! Tu não podes ver estas coisas depois desta hora? 10, 18, 10. É que vem nem de 18. Não, Deus é... É, é, chaval. É, é. Olha a outra cota. Foda-se! Ia pude ser tipo, é agora o peso da idade. A travar para o caralho, bro. Anyway, continuando com a puta da história. Sim. Na nossa altura, quando os morangos estavam realmente a bombar, havia uma atriz que era... Ajudem-me. Ajudem-me. Digo-me o nome da atriz que eram dos morangos da altura do Pipo e da altura do Ana. É, mãe. É, mãe. É, mãe. É, mãe. Ela agora faz denúncios de... Um par... De... 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 curatorços. Hahahaha!! Hahahaha!! Peraí! Atrizes... Morangos com açúcar. É Morena! Exatamente! É Morena, sim, senhora. É... Não, não é Dango Neto. Eu acho que sei de quem é que estás a falar. Eu desisti, desisti! É a de Leida Ferreira! Oh Pacau, porquê que eu desapareci, caralho? Como assim desapareceste? Desculpem, não posso ter isto fullscreen então. Oh caralho, até vai ser fudido! Não é! Não é! Não é! Bro... Ai eu foda-se! Foi eu! Não! Foi do tempo do Pipi e da Joana! Não é, bro! Não é, bro! Calma! Descubra-se já! Não é a Benedita, pois não? Nem ninguém disse a Benedita! Não é a Carolina Lareiro, pois não? Eu sei que não, estou só a meter hoje. Bro... Ai a Dania! Calma! Me put-se... Bro... Filmena ca- Así... Naná. Caralho, bro, como é que... O que é que pariu, meu? Ainda há pouco tempo vir esse anúncio... Marieira Monteiro? Exatamente, caralho! Caralho! Xiiiis! Xiiiis! Que estás para o mar, caralho! Filha da puta! É esta gaja, bro! Foda-se! Vamos! Caralho! Quem é que sabe? Quem é que sabe? Rapaz! Falou cententas, eu sei! Não é porque vi a Monex com açúcar. Por acaso acho que ainda vi alguns episódios com esta gaja. Anyway... Continuando a minha história... Não, mas espera aí! Quando ele falou em gaja que agora faz anúncio... Oh, espera! Que eu lembro disto! Eu vi... Eu vi... Eu vi... Decorar gajas pelas mamas. Oh... Maria! Olha! Não questiones uma skill dos gajos! Maria... É da quarta série? Não, esta não é da primeira. Não sei de qual é, mas... Lamento! Tá? Peço desculpa! O vento chumou na terceira e na segunda... Passou lá para a quarta! Essa é da terceira! Oh shit! Deixa-me continuar a puta da história! Os morangos... Os morangos vieram filmar uma merda aqui ao pé de mim! No entrogamento... Agora é este? Agora é este? Uma cena qualquer com essa gaja... Isso! Na cena dos convóios... Não me lembro qual é que era a história... Nem nada... Não interessa! A única diferença é que nós sabíamos que isso ia acontecer... E isto, para vocês terem bem noção... É um tempo pré-internet! Pré... Reduciante! Pré... Maior parte das pessoas nem telemóvel... Nem telemóvel ainda se calhar alguns de nós tínhamos! A verdade é que toda a gente aqui na zona... Chegou a saber! Era tipo quase mito urbano! Pô! Drago! Foda-se! Era... Era... Nem isso! Nem isso! Era bem! Senti muita necessariedade agora! A parte mais agradável foi... Toda a gente sabia o dia... E a hora em que iam acontecer as filmagens... Que eram ainda por cima durante a noite! Então... Deu-se todo um êxodo rural... Das aldeias e cidades aqui à volta! Tudo para o entrogamento! Jura! Para tentar conseguir ver a Mariana Monteiro! E a verdade... E a verdade é que eu não fui! Eu não fui! Como assim? Não foste lá representar a pátria, bro! De bandeira e punho e tocha na outra! Ou menos antes de tomar esse tipo de decisões... Toca uma e isso logo me barra! Portanto... Sei de pessoal que foi para lá e acabou conseguindo tirar fotos com ela! Oh Deus! Com a minha irmã... E isto... Ela ainda era... Também menor! Ela na altura... Não tinha feito! Abortar capitão! Ela ainda era ruiva! Ah pronto! Era ruiva! Ela... Como assim? Ela... Mariana... Sim! Entretanto desenvolveu-se, bro! Bah! Passam lá a frente! Passam lá a frente! Deus é... Tu é que estás com o comando na mão, bro! Tu é que tens o comando na mão! Estava quase no ponto! Era só virar um bocadinho a febra! Ah! Eu acho que é melhor acabarmos com o outro! Vemos este primeiro e depois acabamos com o outro! Acho que é mais fixe! E a fala sem mamas o vento até se perde! Por acaso não sou um gajo de mamas! És mais de cu! Vou ver! Não! 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 Tu procuras? Estou a ver o que é que... O que é que há... Espera aí! Que é isso? Sim! Para mim os preliminares são... Bro! Como assim? Ya! Ya! Pá! Drago é o que é, bro! Tchau, tchau menina Teresa! Bom descanso! Obrigado para a companhia! Porta-te mal, bro! Já está tudo a levar flashbacks à tua pala mesmo! Oh! Isto não é meu, caralho! Ele nem tem login, bro! Eu... Eu não sou assim de onde mente! O Paraná ocorre na minha! Não! O que é que vai embora é a Teresa, bro! Ah, é a Teresa! Ah, está! É a Maria também! Está na minha! Está na minha! Estou 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 na minha! Não, não tenho nada Não tenho Por acaso tenho tudo em Dark Mode Dark and Darker Hoje não jogamos Dark and Darker Hoje é só isto Amanhã podemos ir Dark and Darker De manhã Que à noite temos conversa com o Putzquel Agora é conversa com a Malta a semana toda À noite, imagina Acho bem Falar com os outros é que É O que é, Maria? Ah, pois, eu falo Pois é, mano Pois é, porque estavas lá no outro apartamento Amanhã às 21 Aqui no canal, no meu Vamos ter a conversa que O que é, lavar a louça Ou o que eu ia falar A louça Shorts fire Shorts fire Ai, repito Bom, o vento vai ser cancelado Amanhã à noite vamos estar aí Depois façam os stories todos bonitinhos Porta-avis ao fundo Obrigado pela informação, Marujo Bora, vamos lá ver Mulheres que nunca chegaram ao clímax Ou têm dificuldade Tipo, tu não podes entrar Porque sim E a publicidade A qualidade ficou no piso, mano Estou Glória Qualidade estás onde, mano? Está Não dá Mais Pois, na boa, mano Mete só o relato Marujo, I don't feel so good Estou? Será que todas as mulheres têm a mesma facilidade ou dificuldade em chegar ao orgasmo? Ok Hoje juntámos várias mulheres para darem a sua opinião Meninos Bem-vindos ao episódio Homens do chat Peguem no bloco de notas, caralho Vamos aprender, caralho Ainda está a fazer upload Podem-se há não sei quantos meses Ouve-se boé baixo Espera, eu posso aumentar Não, não, deixa até que eu aumente aqui Eu faço festas E o avém com o volume aumenta Dá-lhe Dá-lhe aí Que é para eu controlar aqui deste lado Há um beck em baixa Trago Opa, fogo Que chatice É fazer em festinhas Vou criar um canal do YouTube Em que dou upload a 1080p Mas com um capa de bit Ia, vai, bro Sou a Ana Tenho 23 anos Olá O meu nome é Irina Tenho 20 anos Ei, ei, ei Sou a Ana Tenho 27 anos Olá Sou o Líder Eu aumentei aqui Olá Sou o Cris Tenho 26 anos Ia, mãe Esta fala-me está alto, bro Bem, aqui estou eu Espera, a Glória aparece? Olá, Glória Oh, meu Deus Uau Fala-se em orgasmos E aparece a Glória Não Fala-se em nunca ter orgasmos Ou ter dificuldade Não é em tê-los Bora Neste episódio Porque quero muito normalizar A dificuldade que uma mulher tem Em chegar ao orgasmo E eu faço parte Dessa percentagem Portanto Brão, a cara do vento Impagável, brão Epá, epá, epá Vai Bora Desculpa, desculpa Espera Eu preciso pôr aqui uma cena Está mal, está a ver Com licença, Bento Ah, p*** Aqui vamos de novo Isso foi tu agora, bro Ah, p*** Fernanda A produtora do Bora Quebrar-te à Luz Vai-me fazer estas questões E vamos intercalar com as outras pessoas Então Já te teve um orgasmo? Já Já Felizmente já tive Não 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 sei Que eu se saiba não O que é, caralho? Mas tu não sei em que ano, caralho? Como assim, bro? Não Não sabes Espera, espera Exatamente, facadas O que, caralho? Posso ter sentido e não ter apercebido E porquê que sentes que nunca tiras? Porquê que achas que isso nunca aconteceu? Porque dizem que a mulher sente Eu nunca o senti Espera, espera Esta não é aquela que tinha um namorado Esta, Leonor, mesmo Não era aquela que tinha um namorado Mas que depois era uma relação aberta Ou não era ela? Eu lembro É para isso Se não sentes Se calhar é porque não tiveste nada Pois Apesar de ter muito prazer Eu no final começava a refletir É só isto Porque em termos fisiológicos Como assim é só isto? Sinto que sim, não é? There's wetness Mas em termos psicológicos Aquela hype de Uau, sempre estás nas nuvens E assim, não é? Eu sinto o auge Mas sinto que sempre Quase que chego lá Mas não Não chego lá ao pico Quantas zonas precisas? Hã? Eu acho que ela é vez de pinar Estava a ter escalada, bro Não Não há nenhuma gacha no chat Meninas do chat Meninas do chat Espera aí Meninas do chat São chamadas à recepção Por favor de prestar Comparência aqui No balcão frontal No balcão frontal Ela já foi embora Até morrei A Maria já Já foi na nada Oi, tu? Ouvi polim Oh Maria Vai estar embora Mesmo Ou podes Fazer só aqui Um bocadinho Companha Durante Durante este vídeo É porque Eu sinto-me Extremamente mal Estar a fazer este vídeo Só com um gacho Posso? Pronto Vou puxar um bocadinho atrás Está bem? Puxa um bocadinho atrás Um minuto para trás Mas é só um bocadinho Portanto Fernanda A produtora do Boracapá Está cá a killer Também E vamos intercalar Com as outras pessoas Portanto Este vídeo Precisamos de respostas Meninas Mas o amor Caralho Vou auxiliar Está bem? Obrigado pelas B****s Alguém Já Já Felizmente já tive Não 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 sei Que eu saiba não Posso ter sentido E não me ter apercebido Ponto número 1 Como é que uma pessoa Tem um orgasmo E não se aperceba? Era uma pergunta Para as meninas Só para não Ficar tipo um ADHD Ah foda-se Por isso é que eu gosto da killer Por isso é que gosto Porque ela Ela responde Aquilo que me vai na cabeça Mas ponto Pelo menos A magaja está a dizer isto Já se for a magaja A dizer tipo Já não é polémico Estás a ver? Como assim promo? Não há promos Ai caralho Por que é que sentes Que nunca tiraste? Por que é que achaste Que isso nunca aconteceu? Porque dizem que a mulher sente Eu nunca o senti Apesar de ter muito prazer Eu no final Começava a refletir É só isto Porque em termos Fisiológicos Físicos Sinto que sim Não é? There's wetness Mas em termos Psicológicos Uma coisa não quer dizer a outra Aquela hype De uau Sempre estás nas nuvens E acima Eu sinto o auge Mas sempre Sinto que sempre Quase que chego lá Mas não Não chego lá ao pico Quantos anos? Oh amiga Há uma cena chamada Vibradores Olha Experimenta Garanta a ti Que chegas lá Num estandinho Tá? Num estandinho Segundo outro vídeo Ok Ok Essa gaja namora Imagina Não gostam de usar brinquedos Os dois Mas ela tem Como assim não gostam? Imagina A minha namorada Deve ter uma era destas Para um vídeo A minha autoestima Nunca mais Nunca mais Era a mesma Era motivo Para nunca mais pinar Sim Tinha O meu primeiro orgasmo Foi com 24 anos Oh shit Oh Bru Com 24 anos E o Já tinha Tido Pelo menos Ora Gaste-me Suficientes Para dar a volta E assim sozinho Ou acompanhado Mas Eu nunca mais Não gostava Não gostava Não gostava Não gostava Não gostava que é proibido não é preciso fazer com o outro não é preciso fazer com o outro mas vamos ficar aqui com a nota mental que a Maria diz bater uma bater uma nem ia fazer juro Joca não mano isso é só estúpido há pouco tempo mas foi bastante depois ter começado a minha utilidade sexual já exploraste o teu corpo ou mais exploraste-te a vida? sim, nunca pensei o meu namorado pensa mas eu não amiga se calhar fizeres isso é um bocadinho mais fácil de conseguires atingir ou saber o que é um orgasmo sim, o orgasmo começa muito mais tarde ok, já eu consigo compreender isso claro, claro que sim tentei mas mesmo assim eu própria ainda não me conheço se tu não conheces o teu corpo é impossível que uma ou outra pessoa vá definhar aquilo que tu queiras ou aquilo que tu gostes ou aquilo que tu precisas para conseguir atingir o orgasmo é impossível a Maria está a escraver a Maria está agora acho que com testemante é a primeira vez a possibilidade de dar merda em dar um start isso também faz com que muitas tenham medo de voltar a tentar sim facilidade de chegar ao orgasmo sozinha ou acompanhada? sozinha eu tenho uma facilidade muito grande de chegar ao orgasmo mas acompanhada é mesmo muito difícil talvez 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 epá espere aí que estou a ler o feedback de Maria e os gajos não têm muita cena a tentar dar mais prazer à mulher pronto e agora vou dar o meu exemplo porque podes dar o exemplo o que? como é? o que? qual é a parte que não percebeste? tem os gajos não têm muita cena de tentar dar prazer à mulher ou a Maria isso chama-se saber-se guiar ah sim grande parte dos gajos está-se mesmo a cagar por isso é que depois alguns dão um par de cornos pronto mas isso chama-se saber-se guiar vejo a diferença entre o patrimonio e ter sonhos venhados não num é involuntário e no outro não tipo mas que é não deixaste isso tipo aos 14 anos ó Maria não adivinhas ninguém ninguém adivinha ninguém sabe até experimentar e este antigo peixe e a primeira vez que vais fazer com uma pessoa nova garantidamente vai ser um pecado de merda já porque não não conhece a outra a outra pessoa já isso é sempre estranho é toda uma descoberta tipo para tu conheceres a pessoa para a pessoa te conhecer a ti e vice-versa isso é parte engraçada da cena não é depois quando já conheces as manhas todas da outra pessoa e depois ficas tipo pronto mais um olha pronto já tenho vargado já o meu trabalho está feito agora vou ver a bola e fumar um cigarro deixa-me cá carregar aqui no botão certo já já piquei o ponto agora vou ver o Benfica antes dos 24 que eram públicas espera ela já teve relações antes dos 24 que eram públicas tu e a Maria foda-se tu ela escreveu um teatro biografia escreveu uma observação mais tarde e teve como companheiros melhores mais tarde não sei o que é que é uma relação pública mano eu só como parceiro mas pelo simples fato de haver aquela proximidade é diferente eu diria igual talvez sim talvez com o parceiro é diferente ao explorar o teu ponto e quando estiveres a explorar já se tens de ir a explorar algo muito perto disso talvez nunca sentiste que estás ao lado máximo porque foi libertador ou seja se tiveste o horário ah ok ok eu vou ser sincero imagina eu acho que é o menino ao lado da rede de informação da minha área imagina muito prazer quando tos na menstruação e depois acaba mas depois é só isso é tipo uma coisa de dois filmes em Dead City a dois fez-me sempre questionar se é um orgasmo ou não porque eu penso se calhar pode ser mais forte não sei mas se calhar uma libertação pequena não sei é um tema sensível tá bem vou só passar e a Maria é toda knowledge é toda knowledge mas putz vocês tenham cuidado tenham cuidado não digam que o gajo não avisou e consideras uma pessoa que tem que levar o gajo sim imenso medo porque eu sou muito complicada muito complexa mas peraí peraí a Maria está a falar de quem eu acho que ela está a falar da glória já é da glória mesmo e ai 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 uau uau ok é Maria toda knowledge desta cena de malta sinto que uma pessoa precisa de fazer de passo 1 2 3 4 5 6 para chegar lá talvez porque demoro mais de tempo e às vezes espero com um bocadinho a paciência também com isso porque eu sou olha imagina o que é ser gajo foda-se a hipocrisia brum e olha demora boé ter um orgasmo foda-se para isto hoje não quero mas o gajo tem que estar ali sempre a dar zinga 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 epá é pá puta que pariu brum até vou ver ser gajo é tão 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 ridiculamente mais fácil do que você acha foda-se foda-se fica um bocado frustrada tipo falou que estamos aqui a outra pessoa também está até mesmo sozinha tipo sozinha com a outra pessoa o nível é igual não é porque ao fazê-lo sozinha é mais fácil não é exatamente difícil é igualmente difícil só uma pessoa nesse sentido um bocado complicada já as pessoas que a sua parte não contê de baixo não sim sim o atual não já vamos tentar só tive duas discussões sérias até agora fácil mas em ambas as pessoas ficavam preocupadas e tentavam fazer coisas diferentes experimentar posições diferentes ou estar mais focadas e tentar ter mais paciência não expressas muito mais fácil achar porque sinto que ainda é um tabu entre nós com os meus ex-namorados conseguia dizer olha desta vez não foi ou ainda não foi com este sinto que ele próprio não é dessas conversas digamos você já fingiu olha não foi desta vez please try again imagina puto aquilo ser uma slot machine e aquilo está ali a rolar e saiu turururu please try again is so scared esquece não vale não vale não vale não vale e tentavam ter mais paciência 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 porque sinto que ainda é um tabu entre nós com os meus ex-namorados ai está morrendo e tentavam ter mais paciência e tentavam ter mais paciência com esse paciência porque eu próprio não é essas conversas digamos você já fingiu não já ah, temos já ah, atentos não não e depois ah, se o meu namorado me mentir bro 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 o orgulho o orgulho bro mano como assim puto Maria foda-se mas isto não é uma cena normal e não sei se vocês sabem mas ter relações sexuais convém que hajam duas pessoas a ter prazer nas relações sexuais não é? o que mano? o objetivo disso é os dois acabar a meter um orgasmo eventualmente não tem que acontecer de sempre nem nada que se pareça mas porém contudo pode acontecer é mostra 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 um descuido não é? é estranho da parte dele por não se interessar e da parte dela por não por não se interessar explicar e explicar a situação não é bem coitados é pior para mim porque na verdade ao fingir um orgasmo o meu parceiro acha que está a fazer bem então ele dizia o erro ou seja todas as vezes que nós vamos ter relações sexuais ele vai fazer exatamente igual e eu não vou chegar o orgasmo portanto ou seja tu és uma mentirosa ou seja as gajas são mentirosas não é as gajas é glória a glória é uma mentirosa vai tu és uma mentirosa truco não sei porquê mano já se sentiu culpada já sim imenso já já me senti culpada aliás lembro-me perfeitamente de uma situação em que ele disse não tocas-te o suficiente eu consegui te fazer chegar o orgasmo e eu estava a acabar de descobrir e estava a acabar de começar a explorar então foi a primeira que alguém eu tive a seguir a ter sido o meu primeiro orgasmo e eu senti-me um bocado culpada eu senti-me eu gostava de ter dado e sim é uma nada que eu me tenha que dar exato ele me deu a culpa para cima de mim portanto já me senti culpada e hoje em dia se calhar se eu estiver-me a relacionar com alguém e se a pessoa não me conseguir fazer chegar o orgasmo eu não vou sentir culpada mas vou-me sentir frustrada porque eu gostava que essa pessoa pudesse experienciar isso comigo e eu sei que é uma coisa que eu experiencio muito mais vezes sozinha e é muito melhor às vezes não é melhor que eu o passagem dos homens não é melhor que eu não é melhor que eu que eu tenho a não é melhor que eu e que tal se chegares ao pé do gajo e dizeres não está a dar é como a outra olha não foi desta vez estou honesto também é assim também é assim vendo as coisas um bocadinho pelo outro prisma ninguém gosta de ter que andar a dar o mapa do tesouro todas as vezes a outra pessoa não é? sim mas se fores dando daquela cena do estilo olha gosta assim olha gosta assado quando estás ali no bem bom e tal tu começas a perceber certas merdas sim mas se a outra pessoa recorrentemente está a fazer tudo o menos e o que tu precisas pronto não é? também fica assim um bocadinho cagar para para a cena não é? passas para a outra é dar o toque literalmente Antara literalmente é a única cena que eu tipo e pode ser mesmo por experiência própria estás-te parabéns Antara andas a falhar no meme do dia mas parabéns pela dica o ideal o ideal é acabar sempre por falar falar sobre isso com outra pessoa e não mentir orgasmos não é? não isso eu acho que nunca aconteceu mas agora estás a colocar toda a tua vida em causa? não não é a primeira vez que penso nisso um gajo tem obrigatoriamente pensar pensar nisso se ela mentir o problema dela o gajo quase 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 errado não está o Hunter para opa homens se preocupam com o orgasmo no meu namorado sim todos os homens não sabem eu acho que sim tu beana-se porque é que ele também os dá um empowerment demais não sei o que tipo e coisa eu acho que sim eu acho que sim que existem homens que colocam isso como uma prioridade e há outros que de vez em quando se esquecem que são um bocadinho invistas porque eles conseguem descar o orgasmo muito mais facilmente aliás todas as vezes que se relacionam portanto sim e não mas no meio das vezes acho que sim e sentes que a pauta de imitação na relação sexual faz com que homens chegam a culpa hã? o que? espera qual é que foi a pergunta? portanto espera ainda sobre a última pergunta a única coisa que eu tenho a dizer é começámos os dois homens no tempo portanto se eu for bem o verdadeiro provavelmente lido acho que a comunicação ajuda sem dúvida agora não é a base não é a prioridade a partir de agora vou adaptar essa vez a situação é a situação e mesmo assim quase cheguei lá ou não sei mas acho que cheguei lá é é preciso falar duas coisas para quê? eu sei que isso é a parte mais fácil de uma relação e se não estamos abertamente dispostos a falar sobre isso com o nosso parceiro é mano se não falam não me sebi não me sebeu o que a Maria escreveu a cena de a gaja fingir o orgasmo e não falar com o gajo acerca de não chegar lá oh Maria desculpa né tens de estar um bocadinho de espaço pode ter o eco que é entre nós o orgasmo agora virou uma prioridade para vocês é importante não sei se é uma prioridade mas não para os dois sim não eu acho que não acho que não é preciso ter um orgasmo para possa é que ser bom porque lá está eu consigo me sentir satisfeita mesmo questionando se é possível eu sentir algo mais mas eu acho que é também ali o momento e lá está eu acho que a pergunta foi um bocado de merda mano e outras coisas eu acho que é muito importante vou convidar a Glória a usar aqui o estúdio para fazer estas perguntas já tive muito para ter-se em ter orgasmo só tenho dificuldade em ter orgasmo mas coitadinha de mim as minhas relações sexuais estavam travadas não é que sexo só seja bom se tiver os orgasmos claro que não é mas se calhar é uma prioridade eu conseguir ter mais vezes como parceiro pronto não é uma prioridade bro é um objetivo só isso não sempre mas conseguir ter um orgasmo mais vezes não me contentar como tão poucas vezes se calhar e por isso esse programa é e quando descobrirem o fenómeno mágico quase que parecem unicórnios mas que é possível de uma gás atir mais do que um orgasmo quando elas descobrirem isso imagina meu céu o que eu não dava ela ganhava muito se levasse lá o bento o que eu não dava para conseguir ter orgasmo múltiplos o que eu não dava quis ser só um de cada vez não vale aí tal gajas podem ter dois, três numa retrafada deles um gajo é um de cada vez e vais com sorte é um nerf não podíamos estar demasiado em easy mode ninguém percebe a nossa luta e depois ah e tal não sei o que enfim e depois quero igualdade estás a ver mano foda-se na boa meu puto minhas minhas Maria killer thank you thank you thank you pela vossa companhia e a vossa cooperação participação vamos só vamos só ver ver o outro vizinho assim rápido como quem não quer a coisa vamos oh Maria na boa vem vens comer caracóis connosco e eu te boto os 5 euros xiiiis towers logo assim de estouro ai ah Maria não gosta de caracóis oh bro não comos caracóis como terra como os tramoços mano olha bem bom é um tramoçozinho com este calorzinho mano meu deus gostas Antar porque é que eu senti logo que tu ias gostar olha diga-me só uma descrição uma descrição correta para saia eu acho que não é uma saia mano é um anabicalçóis calçóis bro olha olha até o cooqui acordou calma cooqui tenho cidre e azeitonas oh eia 37 minutos man foda-se eu não vi bro eu não vi eu não vi que tinha 37 minutos mano porque eu gosto de explorar todos os meus parceiros estão calçóis calçóis wow boom ok estou paraste aí por alguma razão ou ela estava a ler de mim trabalhando de ela eu agora estava tipo hum juro juro de mim trabalhando ela estava a ler meu nome é skybrie eu estou 23 anos e eu vi logo vocês estão bem-vindos galera na boa na boa manu cookie skybrie 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 foda-se eu sou a model de OnlyFans e eu apenas recebi um o que é que a gente está procurando então ela é OnlyFans model colega colega de profissão de macau é tu? é tu? erra de profissão macau adoro espera é prima? Mano! Obrigado! Eu realmente não tenho um tipo. Eu acho que todo cara que eu tenho contato é completamente diferente do próximo. Mas, principalmente, eu procuro um bom senso de humor. Eu amo um cara de eleição. Quem? Qual deles? O Bento? Be nice to my mom. Não! Bento, andas enrolado com a Sky. Caralho, o Johnny Sins. O Bento. O Sino? Before we start the video, make sure to like, share, and subscribe. Put on those post notifications. Look at that. 50 buckaroonies Who comment within the first thousand comments. And also, Brie is gonna give someone a year free. One lucky person. I'm gonna comment too. So, I hope I win. So, Brie, I'm super excited. You brought a wing woman. I did, yes. Alright, let's get this wing woman in here. Mom, get in here. Wait, wait, wait. Wait, wait. This is going to be much more interesting. Wait, wait, wait. But who came in? Oh my god, first off. Are you sure this isn't your sister? Do we look alike? Do you see it? It's the eyes, isn't it? Oh, yeah. And everything else is so beautiful. No. This is the first time my mom's ever been on camera. Oh my god, really? So, this is really, really exciting. I feel honored. Are you nervous? No. She's not nervous. Should I be nervous? She's a natural. She's a natural. Just like her daughter. Oh, yeah. You learned some, the best. What kind of guy should she be looking for? What kind of guy should she be looking for? I'm out. OK, doesn't live with his mom. Doesn't live with his mom? OK. No living with your mom. Hey, I only moved out like a year ago, so. As long as he has ambition. I love ambition, because I have a lot of ambition. Moving out to LA, I had a lot of ambition, so. All right, ambition. Doesn't live with his mom. Has a job. Awesome. All right, let's bring out the boys. One of these guys is going to be the love of your life. What the fuck? What was that? I don't know, man. I think that was a content of OnlyFans. Why do you see the walls of Qua? Oh, my God. Oh, my God. This video is still starting. I'm already giving me a gastric reflection. Oh, my God. Because of the borders of Qua? You guys turn around. One, two, three. Hi. Oh, they're playing Tootsie over there. They're secure with their sexuality. I think that's what it is. I like that. I like that. Okay, so, I do OnlyFans. Would you be down to have a threesome? And if so, which celebrity would you pick to be in the threesome? All right, contestant number one. What do we think about this guy's feet? They're a little hairy. Mom, what do you think? You like hair? On the feet, it's okay. Okay. Oh, my. It honestly looks like he could clip his toenails a little bit better. Oh, shit, bro. Gajas. Chegadas a reparar! Porou! Estas paredes todas. Caralho, meu! Também é assim! Também é assim! Se vocês forem ter com uma gaja tem que estar já pelo menos... Sim, não vale a pena. ...memilmente preparados para se despescitados de cabeça ou pé. Yeah, that's the call. E por amor de Deus, tem várias apresentações. Mas eu não sei muito sobre ele. Você bebe lancando o tempo. At least você won a mamãe vote, que é bom. That means a lot to me, that you won a mamãe vote. Mas é tudo que você pode ver. Você bebe lancando o tempo. Você disse que você wanted a funny guy. Ou talvez ele não é funny, mas ele é um parceria. Eu sou. Alright, contestant número 2. O que você acha? Can eu ficar acima? Ok. Um... Parece que você tem uma pequenação de pequenação, que... Ela tem uma pequenação de pequenação. Você tem uma pequenação de pequenação? É a pequenação de pequenação de pequenação. Um... A pequenação de pequenação. Um... Não sei se ele é um pouco mais. Eu vou dizer que ele é um pouco mais. Ok, é bom. Eu gostei. Eu gostei. Um... Como assim, o que eles estão passando. Eu acho que o que ele está passando é um pouco mais. Você pode ser um pouco mais que ele tenha um 3? E qual que você escolheu que seja em 3? Uh... 3? 3? Wow, que é um pouco. Um... Mas... Eu acho que eu acho que o Jacky Chan. Ele é o tipo de cara para fazer todas as suas stunts. Então, eu acho que ele poderia fazer tudo para mim e eu poderia só assistir. O que? Isso é uma boa resposta porque o Jacky Chan faz porn. O que? O que? O que? O que? O que? Existe... O que? Existe... Existe... uma sex tape do Jacky Chime. O que? O que? Puxete, vou-me aqui ao reparo do segundo monitor, só meter isso em privado. Não ajuda absolutamente nada. E fico a saber que há muitos atores chamados de Jackie Chan. São os stuntmen, juro. E alguns deles têm uma cor de pele um bocadinho diferente. Ai, muito bom. Eu acho que Jackie Chan can perform, tipo, stunts 10 vezes melhor do que eu. Você sabe, porque ele faz todo o seu stuff por ele mesmo. Então, ele vai estar carregando o treisome? Um, ele vai estar mostrando o trabalho enquanto eu só se sento em uma cor de pele, talvez ficando, mas eu vou ficar muito divertido. Eu gosto de seus pequenos feitos, eles são tão nervosa. Você mesmo, eu gosto de ele. Oh, eu, 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 eu. Ele é muito bom, ok, ok. Joke é um pouco, é Jackie Chan, por exemplo. Sim, sim, é ele. Ele vai ficar comentei num 3, como você vai ficar, você pode ficar mais forte um pouco. Eles são muito gigantes. Eu, 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 eu. Eles são muito gigantes, não tenho que ir. Eu jogava man feet quando eu first saw eles. Eu, 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 eu. Ok, eles são muito bem-groomed. Eu, 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 eu. Eles tem um calúses under eles. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Ele é um, eu, eu. Ok, ok. Abre-se de você ficar comentei, e se, e se, se, que se, que se, 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 se. Você sabe que é isso? O poder de Deus, o que é isso? Eu tenho que ser muito confiante. Eu tenho que ser um homem com confiança. Sim. Sim. Mas eu acho que você e eu também pode fazer um homem. Eu não sei se alguém pode dizer no para o dois. Nós devemos ir para o Ryan Reynolds. Eu gostei do confiante. Eu amo um homem com confiança. Eu já escolhi o homem. Ok, mas não é para você. Não é para você. Não é para você. Eu não sei quem você é. Eu não sei quem você é. Você tem que eu. Você tem que eu. Eu não sei que eu não me percabeça com o Ryan Reynolds. Porque ele vai me parecer mal. Certo. Então, é por isso que eu respeito a confiança. Eu amo um homem confiante. Então, ele é um bom. Mãe, nós achamos que o Ryan Reynolds é um homem? Oh, Deus. Contestado número 4. Também vai levar um homem. Smel ele. Can eu fazer um test de sniff? Você quer fazer um test de sniff? Hum. 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 Eu digo que sou uma irmã que não tem um que quente. Não tem uma fama. Então eu acho que não tem uma irmã. Eu quero pedir Bete White. Oh, ótimo! Bete White é dead. Super dead. Ele disse que ela tinha de ser alas. Ok, eu vou pedir Bete. Bete também. Bete também. Ele diz também. Ela é tudo bem. Toda a mulher é tudo bem. Ele não tem mais que quente. Oh, meu Deus. Eu definitivamente need uma irmã na rua. Para não ter muito tempo. Eu tenho certeza que ele está bem. Eu entendi onde ele está, mas quando ele disse que eu patro a minha irmã na minha irmã, que é um pouco distúrbado. O que ela está ali? First off, is this what your mom looks like? If she looks as good as your mom? Yeah. Foursome? Okay. All right. He's out. And the rest of them are gonna have to f*** it up for you to stay. Are we on number five? Okay. One, two, three, four, five. Okay. Small feet. Your feet look super clean. Like you got like a pedicure before this. You showered today. I mean, look, if we're gonna have a threesome, I'd rather be with someone respectable. I pick Michelle Obama. I mean, what better collab than deeper? Make a bone. Será piroga? Não, acho que com outras perguntas vão avançando, vai mostrando mais do corpo deles. That's like a unique answer. So you kiss her and then she's thinking, turn my swag on. Yeah, basically. The first contestant I'm eliminating is contestant number one. Why? He was a little dry. It just didn't... It just didn't... It just didn't... What? Do it for me. Oh, he's cute. He's very cute. It wasn't my choice. It's all right. Hi. Nice to meet you. I was just nervous. No, that's okay. You look gorgeous and I hope y'all got some good guys back there. Thank you. Don't worry about it. Appreciate it. Love you. Okay, the next contestant I'm eliminating is contestant number five. What? What? Do we hug? Hi. Oh, you smell good. You one last time too. I did one last time. Trying to get that hoopy. He was kind of dry. Yeah, he was a little sad I think. He was upset. Which is kind of good. Yeah, I get it. I'm upset too. I'm upset too. Oh, you too. Sorry. Alright, Scott Hailey. I'm upset too, bro. So have you turn around? Okay. Nice. I don't... I don't want to see you. I fucking can't, bro. So my sex life is pretty important to me because it pretty much is my entire career. So contestants, if you had to describe your sex life using the title of a movie, what would it be? Contestant number one, how are we filming this outfit? Mom, do we like it? I like it. I like it. It takes a lot of nerve. I like that. He's lacking some abs though. I do like a little bit of abs. He's got one big one. That's a good way to look at it? Okay. Okay, contestant number one, if you had to describe your sex life using the title of a movie, what would it be? Oh, it'd probably be like the movie Cast Away with Tom Hanks. You know, he's surrounded by all these fish around him in an island by himself. And you know, he's all these... You could describe like fish as women. And he just falls in love with this like volleyball. That's like, that's my life. Because I'm trying to find my volleyball Wilson. Okay. That was definitely an answer. I'm still loving him from the beginning. That's who she wants apparently. No. Okay, contestant number two has really f***ing nice abs. You should probably see them up close. I judge on that. Do I have permission to look? Oh, yeah. Okay. Sorry, I can't reserve. What did he have been done? What did he do? Ah, okay. Rila balm. Lila balm. Um principles to see the thing to avoid , men. F***e-se. I value it. Entretanto... Well, anyway... Entretanto... Er... smelling the same way. Então espera, se é para te explodir vamos às perguntas, caralho. E eu pois é. Pois. Estavas-te a esquecer. Foda-se. Não, até é muito tarde agora, bro. Youtube sem estar em Dark Mode. Não, aquilo não é dele. Juro, João, que aquilo não é dele, está bem? Ia, bro. Foda-se. Eu acho que eu apanhei... Que felicidade é para ti. Várias cenas. Meu Deus, bro. Ah, fucking assustador. Bom, então, perguntas. Adoro, daqui a bocadinho estou sempre a trair tudo. Isso é mesmo de estouro. Ora bem. Ora. Perguntas aqui não há, vamos à cena. Toda a malta tem vergonha em mandar perguntas. Epá, eu acho isto impresso. Ora bem. Porquê? Vergonha? Manda tudo em anónimo, bro, as perguntas. Ah. Ora bem, qual é a melhor qualidade que uma mulher pode ter para vocês? Saber cozinhar. Também, também concordo, mas apoiar-nos nos nossos objetivos. Ah, estou exato. Não é nada. Não é nada. É saber eu fazer um bico como deste. Se souber fazer um bom bico, já garanto o marido. Segunda pergunta. Sou solteiros? Não, não sou. Sou comprometido com Getus de Cristo. Estão aqui dizendo que tem poder. Tem poder. Tem poder. Tem poder. Caralho, todas as semanas de perguntas. É, puta que pariu, bro. Foda-se. Foda-se. Bro, terceira pergunta. Quais são? Ainda há pouco disse que tinha sido pai e agora tem que estar a... Vai, anda, bora. Quais são os vossos planos futuros? Fazer o estúdio crescer ainda mais? Morrer. Eventualmente. Pergunta mais vaga. Foda-se. Quais são os planos... Onde o meu plano mais recente vai ser? Conseguir buscar a minha cama... Em condições. Em cama. Pior frase de engado que já ouviram. Ui. Anda-me cá a casa verde do PC. Fia-se. Literalmente, bro. Literalmente, bro. Melhor. Melhor. Foste. Foste. Macau. Foste ou não? Não, não fui. Não fui. Foda-se. Eu não sou Johnny Sins, mano. Foda-se. Eu tinha ido. Já sabia que era para isso. Não fui. O que gostam de fazer nos vossos... Sim, bro. O que gostam de fazer nos vossos tempos livres? Tô me bater amanhã, tá? Bro, eu não tenho tempo livre, mano. Mano, mano... Eu tenho que responder a sério, pá. Não, não foi. Tô brincar, eu tô... Tô brincar, pá. O que gostas de fazer nos tempos livres? Os meus tempos livres... Os meus tempos livres... Eu não tenho, propriamente, muito tempo livre. Sei. Mas... Se calhar... Gosto bastante de acompanhar os meus criadores de conteúdo favoritos. Yay! Muito bom, a sério. Agradeço, mano. Gosto bem de séries e filmes e merda assim. É, é fixe. Uma sériezinha, um filmezinho. Yeah. Bem top just, ó. Bom, última pergunta, antes de irmos. Oi, Bento. Pergunta para ti. Quanto tempo é que demoras a vir e quantas vezes consegues vir em uma vez? Se meterem o dedo no cu, venho instantaneamente. É uma foda. Pergunta de merda, Abraão. Olha, depende, não é? Depende, não é? Depende de quem estiver a fazer as festinhas. Depende de... Ah, Abraão. Depende, depende. Depende. É isto, depende. Claro. Overall, depende. Overall, depende. Pode ser que já tive, já tive ocasiões em que demorei quase sete anos e meio para me vir. Como já aconteceu, pronto. Faço uma festinha com mais força e pronto. Aqueles cinco minutinhos à coelho estão já com os ratões. Também acontece, não é? True. 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 Tudo depende dos beijinhos. Tudo depende dos beijinhos. Ai, caralho. Hummm... É isso, é só isto das perguntas, mano. Só perguntas de xoxa. Não é de xoxa, é de xoxa. Quem quer saber? Monguitos. Quanto tempo é que eu demoro a vir-me? É. É isto. É isto. Curiosidade mórbida, bro. Entretanto, seus monguitos, é dizer as vossas últimas palavras aqui ao puto Bento. Ya. Está bem? O que lhe tiverem a dizer, digam-lhe. Depende. Próximo domingo. Olha como é que estamos. Já. Sim. Próximo... Próximo domingo. É domingo. Próximo domingo. Vamos estar cá. Mas puto, eu depois... Eu disse sexta-feira. Vou começando a chatear-vos. Está bem? Para não nos esquecermos. Já sabem. Amanhã, terça-feira. Vamos estar com o menino Sequel às 21h. Aqui na Penthouse. Portanto, vai ser bué-drenas, mano. Pá. Despeçam-se do puto Bento. Aliás, despeçam-se do puto Bento. Peraí. 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 Antes de a gente ir embora. Como assim, tu nunca viste o Peak of Destiny? Não, mas posso ir ver agora. Poda-se, Macau. Esse filme é tipo... Top... Top meu. É tipo... Top Man. Top Man.